E aí, Juninho, aí Juninho, é sua amiga aqui, ó Aqui, ó Aqui é a bolsa, não É a bolsa Vai, bolsa E manda aí a bolsa Vai, 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 aqui é a bolsa Vai, 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 vai Aqui é a bolsa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Porra, 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 porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse cara da hora Esse cara da hora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai